de segunda a sexta, onze da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia Rodoviária Federal apreende quinhentos e quarenta e sete quilos de maconha na BR-262. A Casa do Trabalhador disponibiliza cento e setenta e oito oportunidades de emprego nesta quinta-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor da Casa do Trabalhador, que vai falar do trabalho que está sendo feito para inserir os trabalhadores no mercado de trabalho. A propaganda eleitoral no rádio na TV começa nesta sexta-feira e em Três Lagoas, muitos eleitores não sabem quem são os candidatos no estado. O projeto destina trinta mil reais para a realização de evento de ciclismo no distrito de Arapuá. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para esta quinta-feira. Bom dia pra você. Olá, bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já, já, a gente vai falar sobre mais um furto a um comércio aqui na cidade de Três Lagoas. O terceiro só essa semana. Já, já, mais detalhes aqui no RCN. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem a respeito do litro do combustível. Pra você, tá compensando abastecer no etanol ou na gasolina? Pois é, reportagem completa sobre esse assunto é já, já, no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago informação é da violência contra o idoso. Inclusive, nessa semana, foi deflagrada a terceira edição da Operação Vetos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias, 6h35, nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está acompanhando o RCN Notícias. 19 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, 59% de umidade relativa do ar e um céu. Pra você que olhar pela janela, limpinho, só tem aquela faixa rosa de poeira, que já o tempo já começa a ficar seco. Mas o nosso cinegrafista, pra você que acompanha a TVC e também nossas redes sociais, pegou um momento ali das Araras Canindé, que são a nossa ave, símbolo aqui no nosso estado, né? Estão ali corujando nesta manhã. Que linda, né? Muito bonita. Pois é, nossa cinegrafista Edson Carlos mostrando aí pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens do tempo e hoje a gente sendo contemplada com um casal de Araras Canindé. Gente, que lindas, né? Que coisa mais linda. Elas estão em um coqueiro na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem em frente ao quartel do Exército Brasileiro. É um dos ninhos dela ali, né? É, provavelmente é um ninho ali e deve ter filhotes ali, com certeza, ou ovos, né? Pra elas estarem ali. Estão namorando nesta manhã de quinta-feira. Mas são lindas, né? Que imagem linda. Hoje o Edinho arrasou na imagem, hein? Olha só, sensacional. Natureza ajudando. Pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo essa imagem belíssima. Pra quem está acompanhando pela Cultura FM, a gente vai narrando neste momento, né? Gente, as cenas, as imagens. Neste momento, às 6h37 da Avenida Capitão Olinto Mancini, bem em frente ao quartel do Exército Brasileiro, aonde tem um casal de Araras Canindé no coqueiro ali. E as pessoas já caminhando, já indo para o trabalho, movimento bem fraco, né? Tranquilo nesta manhã de quinta-feira na Avenida Capitão Olinto Mancini. E a hora é que é um horário de pico, né? Esse horário é um horário que as pessoas começam a ir pro trabalho, mas daqui a pouquinho, por volta das 15h para as 7h, aumenta o movimento aí na Capitão Olinto Mancini e nas principais avenidas de Três Lagos. Por enquanto, movimento bem tranquilo na Capitão Olinto Mancini. Agora são 6h38, 6h38, nós vamos agora de informações do setor policial, porque, gente, a Polícia Rodoviária Federal não está de brincadeira não, viu? Está apreendendo drogas com forças na BR-262. No início da semana, na segunda-feira, a PRF apreendeu grande quantidade de skank, uma droga nociva e que faz tanto mal para as pessoas, mas que tem aumentado muito o tráfego dessa droga. E ontem, a PRF apreendeu grande quantidade de maconha. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com as informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, é droga com força que a PRF apreendeu ontem, hein? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. Pois é, isso aí, né? O reflexo do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aqui na nossa região. Diariamente, a gente vem trazendo essas informações de drogas apreendidas, né? Contrabandistas se dando mal aqui na nossa região também, com várias mercadorias contrabandeadas sendo apreendidas. E ontem, não foi diferente. Policiais Rodoviárias Federais estavam realizando a fiscalização na BR-262, né? Quando avistaram um Fiat Uno, placas de Itapevi, São Paulo, esse Fiat Uno que você vai vendo aí nas imagens. Ao ser abordado, o condutor apresentou nervosismo, contradições sobre a viagem até o estado do Mato Grosso do Sul, né? Os policiais perguntaram por que você veio pra cá, ele não soube dizer e tudo mais. E ao verificar o interior do Fiat Uno, os policiais constataram aí essa grande quantidade de maconha no porta-malas e no compartimento dos passageiros. Além disso, o veículo estava aí com seus sinais de identificação com indícios de adulteração. O condutor informou que carregou o entorpecente em Maracajú e que receberia R$ 5 mil para transportar até o estado de São Paulo, São Paulo capital. Só nessas últimas duas ocorrências que foram apresentadas aqui da Polícia Rodoviária Federal, que nós trouxemos inclusive ontem também no Pulseira de Prata, pouco mais de 48 horas a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas entregou aí pra sociedade a apreensão de aproximadamente mais de uma tonelada e meia de drogas. É o belo reflexo do trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Essa droga foi apreendida então em água clara. 547 quilos de maconha a menos nas mãos desses traficantes aqui na nossa região. Parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal e a gente fala sempre, né? Os policiais bem preparados, realizando essas apreensões. Quem agradece é o cidadão de bem, né? Essa droga aí que poderia estar entrando nas casas, poderia estar destruindo várias famílias. Mas agora está nas mãos da polícia e possivelmente vai ser incinerada aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Muito obrigada pela tua participação, né? Olha aí, mais de 500 quilos de maconha apreendido ontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262 em Água Clara. Ali constantemente a PRF tem feito grandes apreensões de droga. Nesta semana foram duas grandes apreensões. É isso aí, a Polícia Rodoviária Federal não está dando mole não para os traficantes. 6h41 agora, 6h41min. A gente vai de informações agora de empregos, de oportunidades, viu gente? Atenção, você que é motorista, olha só. A empresa de celulose Eldorado Brasil está com várias vagas de emprego, tá? Para motorista, está recrutando aí para atuação no transporte de madeiras de eucalipto, que é a matéria-prima para a produção da celulose. São 65 novas posições para motorista tritem e também para carreteiro, com início imediato. O processo seletivo ocorreu ontem em Água Clara e hoje, gente, dia 25 de agosto e dia 1º de setembro será aqui em Três Lagoas, tá? Entre os benefícios estão a assistência médica e odontológica, vale refeição e vale alimentação, além do programa de participação nos resultados, plano de previdência privada e seguro de vida. As atividades para serem exercidas, gente, são dirigir caminhão articulado, tritrem ou bitrem, efetuando aí o transporte de madeira, né, ou biomassa, preencher os checklists apontando aí as condições do veículo sempre no início da jornada de trabalho e entregar ao líder, efetuar o apontamento de todas as atividades realizadas durante a jornada de trabalho, fazendo uso do sistema de rastreamento instalado nos caminhões, efetuar o controle de sua jornada de trabalho, manter a carga transportada em condições seguras de transporte. E os requisitos obrigatórios para essas vagas são Ter CNHE, experiência na função, ensino fundamental incompleto, disponibilidade de residir em Água Clara ou em Três Lagoas, cursos de cargas indivisíveis e o processo seletivo, gente, aqui em Três Lagoas, para participar desse processo seletivo presencial, Os interessados deverão comparecer ali na rua José Amilcar Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova, no Senai, tá, gente? Hoje, dia 25 e dia 1º, a partir das 8 horas da manhã, terá esse início, esse processo seletivo no Senai, aqui de Três Lagoas, para contratação, então, de caminhoneiros. A Eldorado Brasil está com muitas oportunidades, são 65 oportunidades para quem pretende trabalhar aí como caminhoneiro na Eldorado, e hoje, então, a partir das 8 da manhã, acontece esse processo seletivo no Senai, que fica aqui no bairro Vila Nova. 6h44, por falar em oportunidades de emprego, a Casa do Trabalhador está com 178 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Tem vagas de açougueiro, ajudante de carvoaria, 10 vagas, ajudante de obras, 4 vagas, analista de recursos humanos, 1 vaga, apontador de obras, atendente de padaria, auxiliar de amoste xerifado, auxiliar de cozinha, são 20 vagas, auxiliar de estoque, 4 vagas, tem vagas ainda para borracheiro, carpinteiro, consertador de pneus, cozinheiro em geral, 15 vagas para cozinheiro em geral, eletricistas de instalações, eletricistas de veículos, encanador, encarregado de obras, encarregado do setor de concreto, tem vagas ainda para estoquista, funileiro de veículos, instalador de som e acessórios, vagas para jardineiro, lavador de veículos, líder de manutenção, 10 vagas para mecânico, 10 vagas para motorista, carreteiro, temos vagas ainda para motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano, oficial de serviços gerais na manutenção das edificações, são 10 vagas, operador de caixa, operador de empilhadeira, 10 vagas para pedreiro, repositor de mercadorias, tem vagas também, para serventes de obras, 6 vagas, torneiro mecânico, zelador, entre outras vagas, totalizando 178 vagas disponíveis para esta quinta-feira, são muitas as oportunidades de emprego, e daqui a pouquinho a gente vai falar justamente sobre isso, por que de tantas vagas de emprego, e por que tanta gente desempregada ainda, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o diretor da Casa do Trabalhador, para a gente saber um pouco mais a respeito desse processo, como tem sido as contratações em Três Lagoas, é já, já. 6h46 agora, 6h46min, gente, e amanhã, sexta-feira, tem início a propaganda eleitoral no rádio e na TV, viu? A propaganda começa nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, e encerra-se no dia 29 de setembro. E aí, será que os eleitores pretendem acompanhar a propaganda nas ruas da cidade? Tem muita gente ainda indecisa. A propaganda dos candidatos será veiculada de segunda a sábado, com um bloco à tarde e outro à noite, ambos com a mesma duração. A ordem de aparição e tempo de cada candidato foi definido na semana passada em audiência pública no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, são oito candidatos ao governo do Estado, 396 candidatos a deputado estadual, 160 candidatos a deputado federal e seis candidatos ao Senado, juntamente com os suplentes. De acordo com a Justiça Eleitoral, a definição do tempo de propaganda para os candidatos ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul ficaram assim. Eduardo Riedel, do PSDB, terá 3 minutos e 40 segundos. Rose Modesto, do União Brasil, 2 minutos e 2 segundos. Gisele Marques, do PT, terá 1 minuto e 23 segundos. Marquinhos Tradi, do PSD, 1 minuto e 13 segundos. André Putinelli, do MDB, 58 segundos. Adonis Marco, do PSOL, terá 19 segundos. Capitão Contar, do PRTB, 15 segundos. E Magno Souza, do PSO, 7 segundos. Para a presidente da República, o tempo de propaganda ficou da seguinte maneira. Luiz Inácio Lula da Silva terá 3 minutos e 39 segundos por bloco. Jair Bolsonaro terá 2 minutos e 58 segundos. Seguido por Simone Tebbit, com 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronick terá 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes terá 52 segundos de propaganda eleitoral. Roberto Jefferson, 25 segundos. E Felipe Dávila, 22 segundos. O aposentado, Nercid Alves Rodrigues, disse que vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Até porque, até agora, ele diz não conhecer os candidatos. Eu já, é para presidente já. E para governo? Para governo de estado, eu nem sei quem que é. Até agora, ah tá. Ó, começou agora, por esses dias, não sei quantos dias, uns 10 dias mais ou menos, começou, né? E tá por 40 dias, praticamente, para acabar. Muita gente não sabe quem é quem, não vai saber votar, não vai saber para onde. O povo tá assim, meio perdido. Seu Sebastião Sobrinho Andrade também vai acompanhar a propaganda no rádio e na TV. Ele disse que até agora não conhece todos os candidatos em Mato Grosso do Sul. Para presidente da república, eu já. E para governo? Para governo, você sabe que ainda não, nem, 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 não ouvi falar quem é governador, quem não é. Sinceramente, eu não sei, até agora. Mas, e, eu não, bom, quem é que é o governador daqui, que é candidato, que eu não sei. O senhor vai acompanhar a propaganda eleitoral, vai começar a propaganda sexta-feira, e o senhor vai ficar conhecendo quem são, né? Televisão. Eu gosto de acompanhar, como ontem mesmo assistiu o debate, não as perguntas do Bolsonaro. Mas eu não sou do lado dele, não, tá? Sebastião Arruda também pretende acompanhar as propostas dos candidatos no rádio e na TV. Sim, para a gente saber, né, as propostas do novo presidente, né, do governador do estado de Mato Grosso do Sul, né? E a gente, sem essa informação, a gente fica assim, informado, né? Sebastião Arruda, inclusive, vai acompanhar a propaganda para definir os candidatos. Ainda não, tô indeciso ainda, tô indeciso ainda. Vai assistir a propaganda para acompanhar? Com certeza, né? Com certeza. E a gente vai ver, né, que é o melhor para o nosso Brasil, né, para o nosso país, né, para o nosso estado, né, para a nossa cidade, na verdade. O taxista, parecido Alves da Silva, vai esperar o início da propaganda eleitoral para conhecer e definir os candidatos. É, vamos acompanhar, né? Para onde for melhor, a gente vai. E você já definiu seus candidatos? É, tô pesquisando ainda. O que vai ser decisivo para você definir seus candidatos? A proposta, né? O negócio é mudar, né, porque do jeito que tá, tá ruim. Para o governo do estado, você já definiu seus candidatos ou ainda não? Ainda não, vou esperar ver os horários eleitorais, o que eles falam. Hoje em dia é assim, né, as coisas mudam muito, né? A gente tem que seguir para onde que é melhor. E para a deputada, você já definiu seus candidatos a deputada, sabe quem são ou não? Também não. Também não, ainda não pesquisei nenhum ainda. Tem que acompanhar a propaganda, né? Pois é, né? É um dia do estado aqui, né? Quem vai sair, quem não vai. A gente vai acompanhando aí os horários eleitorais. É, pois é, tem que acompanhar a propaganda eleitoral, gente, para você conhecer quem são os candidatos, as propostas. A gente viu aí, conversando com os moradores nas ruas da cidade, que tem muita gente indecisa, muita gente que não conhece quem são os candidatos. Deu para ver, sim, que as pessoas sabem bem quem são os candidatos à presidência da República, mas quando você pergunta para o governo do estado, se você conhece os candidatos, se você já definiu, as pessoas não sabem quem são os candidatos ao governo do estado. E quando você pergunta para deputado, então, as pessoas também não sabem, né? Então, por isso que é importante, sim, os eleitores acompanharem a propaganda eleitoral. A gente sabe que tem muita gente que não gosta, né? Fala em propaganda eleitoral para alguns, as pessoas já falam, ó, vou desligar o rádio e a TV. Mas não, gente, é importante, você precisa acompanhar, saber das propostas, conhecer, pesquisa, vai na internet, né? Procura saber quem são os candidatos e que você consiga fazer uma boa escolha, né? O futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, do nosso município está nas nossas mãos, né? Nas mãos dos eleitores. Então, os eleitores precisam escolher bem. Agora, é aquela questão, né? Tem muita gente que não sabe, não conhece, aí chega aquele candidato lá, na hora indeciso, entrega um santinho, principalmente no dia da eleição, isso é muito comum, né? Joga um monte de santinho, a pessoa fala, ah, vou votar nesse daqui mesmo, ou o outro chega lá de última hora. Às vezes, na urna ali, né? Na boca da urna acontece isso. O interessante é que, com a nossa lei eleitoral, está muito completa, está muito bem feita. Então, isso exige dos candidatos uma propaganda eleitoral bem mais elaborada. Então, dá para a gente conhecer bastante com isso, né? Nós temos pesquisas que dá para serem feitas pela internet, ou seja, dá para você tirar todas as dúvidas antes do seu voto. Tem que... Pergunta para alguém, sabe? Procura esclarecer, conhecer. Tem que votar, gente. Tem que exercer o ato de cidadania. Tem gente que faz questão de comparecer nas urnas todos os anos. Para votar, tem aqueles que você pergunta, vai votar. Ah, eu não, já não voto, já não faz, não sei. Não pode ser assim, gente. Porque um ou outro vai ser eleito. Se você não votar, você vai estar contribuindo para que, de repente, determinado candidato que você não goste, ou que não mereça estar no poder, está lá, né? Então, tem que participar do processo eleitoral, do processo de cidadania. E é muito importante. E você que está na sintonia do RCN Notícias, vai votar, vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa amanhã? E aí, você já definiu seus candidatos, conhece já os candidatos aqui do Mato Grosso do Sul? Ou também está na dúvida, como a gente viu aí nos nossos entrevistados? Muita gente não conhece quem são os candidatos ao governo do Estado, a deputado estadual, deputado federal. As pessoas conhecem bem os candidatos à presidência, né? Mas é quando você traz aqui para o Estado, tem muita gente ainda sem saber quem são os candidatos. E você vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa amanhã? Responda aí para a gente. Você pode participar através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, ou através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. Anote aí, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você participar com a gente. A gente quer saber a sua opinião. Vai acompanhar a propaganda eleitoral? O que você acha? Já definiu seus candidatos? Não precisa dar nome, não, tá, gente? Aqui a gente não está fazendo enquete para saber quem você vai votar, não. Só quero saber se você já definiu o seu candidato. Só coloca se sim ou se não, tá bom? Agora são 6h56, 6h56min. Gente, a gente vai falando um pouquinho agora sobre economia, porque com o objetivo de orientar o consumidor treslagoense e na hora de economizar, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON de Tres Lagoas, realizou uma pesquisa de preços aí, atualizando o valor cobrado sobre o gás de cozinha, o gás de 13 quilos e também do galão de 20 litros de água mineral. No dia 22 deste mês, os fiscais consultaram 17 estabelecimentos para verificar o valor, se estão sendo, qual o valor que está sendo vendido esses itens. Conforme a pesquisa, o gás de cozinha está custando entre R$ 110 e R$ 115 com a retirada no local, viu? E para entregar, o consumidor poderá desembolsar de R$ 5 a R$ 15 a mais no botijão. Já pensou, gente? Olha uma entrega, quanto que fica mais caro? Tem que pagar de R$ 5 a R$ 15 a mais no botijão. Para as compras com cartão de crédito, em alguns estabelecimentos também inclui taxas. Já o galão de água mineral, há uma variação de R$ 8 a R$ 13, independente da marca, para retirar na loja. E a entrega pode ter também um acréscimo de até R$ 15 entre um depósito e outro, hein? Tá fácil não, né? Olha, botijão de gás chega a custar de 13 quilos R$ 115, hein? Tá difícil, né, gente? Ainda sobre economia, agora vamos falando sobre o combustível, porque na hora de abastecer, você costuma calcular aí qual combustível compensa mais? O preço médio do etanol em Três Lagoas, gente, está mais de R$ 1 barato, né? Está mais de R$ 1 barato do que a gasolina comum, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor na reportagem da Tati Simon. É no álcool ou na gasolina? A clássica pergunta de todo frentista. E na hora de abastecer, tem muito motorista migrando para o etanol, que anda mais em conta nas últimas semanas. Eu vou de etanol. Por quê? Porque eu vou ficar dentro da cidade, eu só uso gasolina quando eu viajo. Mas dentro da cidade o etanol me ajuda. Compensa mais? Sim, para mim sim, que meu filho fala que não, mas eu acho que sim. Pelo menos vai menos dinheiro, né? Se está rendendo, eu não sei, mas vou economizar. É, pelo menos vai menos dinheiro, porque o dinheiro está difícil, né? Então a pessoa tem que economizar no momento, né? O preço do litro do etanol vem caindo, tanto quanto da gasolina. Segundo o Leandro Marani, proprietário de um posto de combustível em Três Lagoas, ainda assim é importante o consumidor conhecer a autonomia do carro para sair na vantagem e economizar. Eles olham a placa, né, do etanol bem mais barato hoje, né? E vai para o etanol, põe bastante gasolina. Aquele que faz média, custo, benefício, abastece sempre com gasolina. E quem olha só para o preço ali isolado, vai para o etanol muitas vezes? Vai para o etanol, na verdade é cinco. Cada carro é cada caso, mas carro por carro em média, no máximo pode empatar. Ganhar da gasolina não ganha. Precisa sim fazer as contas. Se o litro de um combustível for pelo menos 70 centavos mais barato que o outro, é porque compensa. Quem explica o cálculo é o diretor executivo do Simpetro em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto. Para que ele tenha o preço médio do preço do etanol comparado à gasolina, ele deve fazer a conta dividindo o preço do litro do etanol com o preço da gasolina. Se der abaixo de 70% ou 70%, compensa abastecer com o etanol. Importante também ele verificar como está o desempenho do seu veículo, pois alguns veículos novos, ele já vem com uma nova tecnologia que possibilita até um aproveitamento de 80% com relação ao preço da gasolina. Segundo o levantamento da ANP, o preço médio da gasolina comum em Três Lagoas é de R$ 5,43. Já o valor médio do etanol é comercializado a R$ 4,27, uma diferença de 79%. E significa que abastecer no etanol pode ser mais econômico. A pesquisa também mostrou que a gasolina mais barata é encontrada a R$ 5,18. E o litro do etanol de menor custo é vendido a R$ 3,99. Mesmo com uma diferença de R$ 1,16 entre o litro do etanol e da gasolina comum, ainda assim, na hora de abastecer, muitos consumidores ficam em dúvida do que de fato vale mais a pena. E na hora de decidir, as escolhas estão bem divididas entre o etanol e a gasolina. São Márcio, vai no álcool ou vai na gasolina hoje? Hoje eu vou na gasolina. Por quê? A gasolina rende mais do que o álcool. Para mim compensa que eu ando muito na venda, essas coisas, e eu ando muito na cidade, né? Para, toda hora para, então a gente, para mim a gasolina compensa por enquanto. Mesmo o litro do etanol estando mais barato? Sim, por enquanto sim. No etanol. Por quê? É, está mais em conta, né? Está compensando? Ah, mais ou menos, né? Na verdade, eu abasteço do outro lado. A gasolina. Por quê? Acho que a durabilidade é melhor também. Questão de frio, essas coisas. Gasolina. Você não tem o costume de usar o etanol? Não. Sempre vai para a gasolina? Sim, algumas vezes eu já usei ele e acabou me dando problema, a moto fica um pouco lenta, acelera, fica falhando, essas coisas. Vi que o Carlos pediu para colocar 40 reais da gasolina. Não está optando pelo etanol, Carlos? Não, não, porque gasta mais, né? O álcool vai gastar bem mais, parece que evapora, some. Aí eu só ando na gasolina mesmo. A autonomia do seu veículo vai funcionar mais na gasolina? Bem melhor. Anda mais e mais econômico que o álcool. Está compensando o etanol em relação à gasolina? Está compensando, porque está mais barato, né? Com certeza. Fazendo as contas, vai compensar? Vai compensar. E roda bem o seu carro no etanol? Tem diferença, você sente? Roda bem. O meu, pelo menos, roda bem. As principais mudanças no preço do etanol foram as duas reduções do ICMS feitas pelo governo do Estado. Desde que foram promulgadas as reduções tributárias sobre os preços dos combustíveis, o valor de revenda em Mato Grosso do Sul já caiu em média 25% nos casos da gasolina e do etanol. E quase 7% no caso do gás natural veicular, o famoso GNV. É, tá aí então, né, gente? Ainda bem que houve essa redução. Mas aqui em Três Lagoas tem alguns postos ainda que insistem em manter o preço elevado, hein? Tem postos vendendo o litro do álcool a R$ 4,99. Quanto na maioria está R$ 3,99 aqui em Três Lagoas. Tem alguns locais que estão R$ 4,99. R$ 1,00 de diferença isso aqui dentro da cidade. Daí, se você for comparar com o estado de São Paulo, né? Agora são 7h04. Agora, em a pouco, nós falamos sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa amanhã, viu, gente? Amanhã começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. A gente viu aí na reportagem que tem muitos eleitores indecisos. E hoje eu pergunto para quem está nos acompanhando. Você já definiu seus candidatos? Vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV? A Cris Oliveira Simões mandou um recadinho para a gente através do Facebook do JP News. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Já tenho meus candidatos a presidente e deputado estadual e federal também. Porém, vou acompanhar para ver o candidato a governador. Esse ainda eu não tenho. Obrigada, viu, Cris, pela audiência, pelo recadinho. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também recebeu alguns recadinhos. O Pedro Wailton, ele diz, olha, bom dia, Ana. Depois de reclamar dos governantes, não adianta, né? Esta é a hora de colocar no cargo públicos políticos que consideramos mais qualificados. É isso mesmo, viu, Pedro? Está certinho. Tem que escolher e escolher bem, viu? O Januário também na audiência. Quem mandou recadinho aqui para a gente também, falando dos candidatos? Deixa eu ver aqui, a Margarete Lopes, né? Ela diz, bom dia, olha, vou apresentar os meus candidatos para os que nem conhecem o futuro governador, senador e deputados. Obrigada, viu, Margarete, pela audiência. O Ricardo Luiz também mandou recadinho para a gente, do bairro Quinta da Lagoa, falando sobre essa questão de empregos, né? Agora, em um pouco, a gente falou de oportunidades de emprego. A Casa do Trabalhador está com 178 oportunidades de emprego nesta quinta-feira. E a Eldorado Brasil também está com 65 vagas disponíveis para carreteiro. Hoje, inclusive, acontece o processo seletivo no Senai. E o Ricardo Luiz diz, bom dia, Ana, bom dia, Cultura. Temos muitas oportunidades de emprego em Três Lagoas, mas a exigência de experiência em carteira dificulta o acesso e os baixos salários das pessoas preferem trabalhar no informal. Essa é uma verdade, viu, Ricardo? Ricardo, infelizmente, acontece muito isso. As pessoas reclamando que as empresas exigem experiência em carteira. Muitas pessoas estão qualificadas, têm o curso, a capacitação, mas não têm a experiência em carteira e aí não conseguem o trabalho. E essa outra questão do salário que você falou é uma realidade, né? Infelizmente, o salário em Três Lagoas, em algumas áreas, em alguns setores, é muito baixo. Da indústria, então, nem se fala, né? E ele diz ainda, olha, a nossa capital da celulose, esse fim de semana vai virar a capital do saber da educação com esse congresso da educação em nossa cidade. Sejam bem-vindos, educadores. Pois é, ontem a gente falou aqui também, né? Hoje começa o 28º Congresso Estadual de Educação aqui em Três Lagoas e vai até sábado. Inclusive, sábado vai acontecer um evento ali na esplanada da NOB que faz parte desse congresso. Inclusive, é aberto ao público, quem quiser comparecer onde foi a festa do folclore. O Ribamar também mandou recadinho pra gente. Daqui a pouquinho a gente continua lendo os recadinhos que estão chegando aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC e também do Facebook do JP News. A Fátima Carvalho, ela diz, Bom dia, Ana, eu já tenho meu candidato a presidente e a deputada. É isso aí, Fátima. Muita gente já definiu seus candidatos e você pode continuar participando com a gente, dando a sua opinião. E aí, vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV que começa amanhã? Já definiu seus candidatos? Participe com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC e também através do nosso WhatsApp, o 999840163, por onde, inclusive, Antônio Luiz, você pode concorrer a 500 reais. Isso mesmo, Ana, não pode perder essa chance, não. Olha, não só 500 reais, como 1.200 reais. É a promoção Pix Verde Amarelo, onde você ganha comprando nas empresas que estão participando, que são parceiras dessa promoção, ganha o vendedor também e ganha você que participa aqui da programação através do 999840163. Toda sexta-feira tem sorteio, toda sexta-feira tem Pix Verde Amarelo. Já pensou que então aí na sua conta? Então, participe, interaja com a nossa programação, você vai receber um link para você participar, você tem que preencher aquele cadastro e colocar a senha que será pedida, a senha, no caso aqui do RCN Notícias, é Rio Piscinas. Pronto. No finalzinho do programa, vai haver um pré-sorteio e, de repente, você já vai estar aí com a chance de receber que então, que é um reforço no orçamento que eu gostaria de ter também. Né, Ana? Ô, se ajuda, hein? Quem não gostaria de ganhar 500 reais assim, hein? É bom, né? Ô, se é. Bora participar, gente? 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Couture e da TVC. Manda um oi, um bom dia. Você vai receber o link, vai preencher facinho, vai colocar o teu nome, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a 500 reais. 7h09 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 11 minutos. 7 e 11. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Vamos agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, vamos falando de furtos agora, porque infelizmente a onda de furtos no comércio de Três Lagoas volta a acontecer. Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Novamente bom dia a você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. É, terceiro furto somente nesta semana. E a população, os comerciantes que têm os seus comércios ali no centro, estão um tanto quanto preocupados. Ontem, mais um furto registrado a um comércio aqui na cidade de Três Lagoas. Desta vez, a polícia foi até o local, foi acionada via copom para ir até o local. Chegando lá, a vítima, um homem que é proprietário da loja, disse que esses indivíduos invadiram a sua loja e acabaram roubando uma TV de 39 polegadas. O que aconteceu? Durante a madrugada, um rapaz que faz monitoramento, ele estava justamente atendendo ao disparo de um outro comércio. Quando ele percebeu que dentro de um comércio ali, de uma loja, havia um indivíduo, ele estava carregando uma sacolinha e quando ele avistou esse rapaz que faz esse monitoramento, ele acabou deixando essa sacola no chão, fugiu de bicicleta. Ao verificar o que tinha na sacola, eles constataram que havia produtos da loja. Ele estava ali furtando essa loja, ele só não levou mais produtos, porque esse rapaz, ele chegou no momento e conseguiu impedir ele. O proprietário da loja mora aos fundos, mora no fundo ali da loja, ele foi acionado, chegou e aí ele fez uma varredura pelo local. Ele verificou que eles levaram uma TV de 39 polegadas. Complicada a situação, né? Acabaram furtando essa TV aí e mais uma vez a gente levanta aquela bandeira, né? A bandeira do policiamento no centro. Nós entramos em contato com a polícia militar, que diz que o policiamento está acontecendo realmente. Inclusive tem um posto de polícia militar ali no centro, né? Esses furtos estão acontecendo durante a madrugada, né? A polícia está patrulhando, mas é que ele está um negócio, né? A gente sabe que o efetivo da polícia é um tanto quanto pequeno para patrulhar toda Três Lagoas. E aí acontece esse tipo de furto no centro. A polícia disse que vai reforçar o patrulhamento ali no centro de Três Lagoas, né? Inclusive nós vamos conversar com o subtenente aqui responsável pelo patrulhamento aqui da cidade de Três Lagoas para falar um pouquinho o que pode ser, porque os comerciantes eles já não aguentam mais. Você vê, é o terceiro furto que aconteceu somente nesta semana e a insegurança prolifera ali no comércio de Três Lagoas. Volto com você ao estúdio, Ana. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação lamentável, né, gente? Três furtos nesta semana em lojas aqui da nossa cidade. Prejuízo aí para os comerciantes. A gente sabe que não está fácil, não é fácil manter um estabelecimento comercial aberto e ainda vem esses criminosos. Atenção, polícia militar. É importante reforçar a segurança na área central. 7h14 agora, ainda falando sobre questão de segurança, gente. Olha só que dados tristes. Aqui em Três Lagoas, para vocês terem uma ideia, tem crescido o número de violência contra os idosos. Justamente nesta idade, né, em que os idosos necessitam de mais atenção, ele acaba se tornando vítima. E na maioria dos casos, o agressor é membro da família. A gente vai acompanhar agora a reportagem do Israel Espíndola sobre agressão aos idosos. O número de idosos que foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos meses já é maior ou igual registrado no ano de 2021. A Organização Mundial da Saúde define como violência contra o idoso como uma ação única ou repetida ou falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Justamente numa fase em que essas pessoas requerem mais atenção, carinho, acabam sendo vítimas de alguma forma de violência. Como explica a Kennedy Oliveira, assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Acreditamos que a idade também fragiliza a pessoa. Ela fica um pouco mais dependente dos seus familiares e das pessoas em torno. E o que tem também acontecido, que a gente percebeu, que a pandemia também deu uma segurada nesse contexto. Então, eles ficaram um pouco mais em casa, um pouco mais fechados. Eles ainda têm medo da Covid. Então, acredito que isso daí também tenha contribuído. Os crimes praticados contra os idosos são classificados da seguinte forma. Violência física, violência psicológica, abuso financeiro, violência sexual e com a maior incidência aqui entre as lagoas, a negligência. A negligência, ela é pautada na... O filho está ali presente, porém ele não observa as necessidades daquele pai de levar ao médico, de inserir ali uma... Procurar um especialista, se ele estiver numa situação de desnutrição, apresentando uma demência. Sempre eles vão achando que aquela condição é por conta da idade, é por conta de ser um idoso, mas que ali existe um tratamento. Então, a gente orienta que existe tratamento, existem as políticas públicas de saúde que podem garantir uma melhor qualidade de vida para o idoso. Nessa semana, policiais civis de todas as unidades federativas participaram da terceira edição da Operação Vetos, Operação de Prevenção e Repressão à Violência ao Idoso. Aqui em Três Lagos, a delegacia responsável por investigar qualquer tipo de violência praticada contra os idosos é a Delegacia de Atendimento à Mulher. E vale ressaltar que a violência não distingue os gêneros. Entre as ações estão diligências, atendimento às vítimas e ações educativas. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em 2020, aqui em Três Lagos, 345 famílias foram atendidas em decorrência de algum tipo de violência. Em 2021, foram 354. E de janeiro a julho deste ano, 243 casos foram registrados. Esses casos são atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e a Indivíduos. Nós recebemos de várias esferas, né, as denúncias, diz que sem, Ministério Público, demanda espontânea. Então, esse número, ele oscila. Tem dia que são três casos, tem dia que são cinco, tem dia que não são nenhum, mas o número é relativamente grande, em média de 30 mensais. A violência sofrida pelo idoso pode ocorrer de forma visível, mas silenciosa, e provoca depressão, sofrimento e a desesperança. E, na maioria das vezes, o agressor é membro da própria família. Em Mato Grosso do Sul, neste ano, foram registrados um caso de estupro, 113 casos de estelionato. Já em 2021, foram registrados 138 casos de estelionato e duas tentativas de homicídio. A psicóloga do CREAS de Três Lagoas, Karina Teixeira, explica que toda agressão sofrida, sendo verbal ou física, abala o psicológico do idoso, e que, muitas vezes, ele permanece em silêncio. O idoso, muitas vezes, ele não grita, ele não fala, ele não se expressa, porque ele tende a proteger esse agressor. Geralmente, esse agressor é alguém da família, ele é alguém que está próximo, ele é alguém que oferta algum tipo de cuidado, algum tipo de apoio para ele. Geralmente, não são pessoas de fora, desconhecidos, que praticam a violência contra o idoso, são pessoas próximas, é um filho, é um sobrinho, é um irmão, então, são pessoas do convívio. Então, ele não quer prejudicar esse agressor, então, ele suporta até mesmo para não ter o abandono dessa pessoa, que, por pior que seja o cuidado ou o que ele está vivenciando, ainda é melhor do que estar só. Então, ele acaba suportando, ah, deixa, é assim mesmo, não, não está acontecendo nada. Então, quando a gente vai lá na casa, não, não está acontecendo nada, está tudo bem. Então, a gente consegue perceber que a pessoa está protegendo aquele agressor. A psicóloga ressalta que todo o comportamento diferenciado praticado por este idoso são traumas em consequência da violência sofrida. O que a gente tem percebido nos nossos atendimentos é que o idoso acaba se isolando socialmente. Então, esse idoso que sofre a violência, dessas variadas violências, ele acaba, às vezes, deprimindo, se isolando, não querendo tanto contato com outras pessoas, até com pessoas da família mesmo, pessoas de fora. Então, a gente percebe que há um sofrimento emocional, porque o idoso percebe o que está acontecendo, ele sabe, muitas vezes ele entende o que está acontecendo. Nem sempre ele sofre a violência sem entender o que está acontecendo. Acontece também dele não entender que aquilo que ele está sofrendo é uma violação do direito dele. Mas ele entende que algo está errado. Ele acaba se fechando. Então, acontece esse sofrimento emocional por parte do idoso. Gente, lamentável, né? Mais de 200 idosos em Três Lagoas, vítimas de agressão, e geralmente, a maioria dos casos está ligado, o agressor é da própria família. Onde se viu isso, né? Família que deveria cuidar do idoso. É muito triste quando a gente vê, né? 7h21 agora, 7h21min, a gente vai falando agora sobre emprego. Agora, em pouco, no início do jornal, nós falamos sobre vagas disponíveis, vagas de emprego. Hoje, quinta-feira, a Casa do Trabalhador com 178 vagas disponíveis. São muitas vagas que a gente tem falado diariamente que a Casa do Trabalhador tem oferecido. Mas e aí? O porquê da dificuldade para preencher essas vagas? O porquê que tem tanta gente ainda desempregada com tantas oportunidades de emprego? Para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, sobre o funcionamento da Casa do Trabalhador. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jean Carlos, que é o novo diretor da Casa do Trabalhador, a quem a gente cumprimenta e agradece por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Jean. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos do RCN Notícias, né? Essa audiência fantástica que vocês têm em Três Lagos e em toda a região. Para mim, é um enorme prazer poder participar desse programa maravilhoso, tá? E nós vamos falar um pouquinho, né, da Casa do Trabalhador, né? Esse convite, né, eu recebi há 60 dias e isso... Hoje deu certo, né? Deu certo. Agora deu certo, nós estamos por aqui. E vamos esclarecer as dúvidas também, falar o horário do atendimento, né? E espero que a gente possa estar chegando aí, né, a uma conclusão certinha para as pessoas entenderem realmente a nossa fala. Exato. Bom, você assumiu recentemente, né, Jean? A Casa do Trabalhador está com quanto tempo? Olha, eu comecei no mês de julho, né? Primeiro de julho a gente assumiu ali, né? E é uma empreitada nova, né? Porém, eu fiquei contente porque ali a gente está trabalhando com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Então, isso é importante, né? Eu que venho também da comunicação, isso para mim foi muito gratificante. E nós pegamos ali uma casa onde as pessoas realmente têm a dificuldade, né? No começo, de poder estar acompanhando essa modernidade. Por exemplo, acabou aquelas filas de a pessoa ficar com o currículo ali, tomando sol e chuva, né? Então, isso aí não existe mais, né? Esse aplicativo que veio para mudar. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade na questão do aplicativo. E aí, nós sentamos, conversamos, preparamos uma equipe para atender essas pessoas lá, né? De repente, a pessoa chega, ah, mas o aplicativo não está funcionando. Não, o aplicativo, ele funciona. Às vezes, a pessoa que não está entendendo, né? Então, nós estamos ali disponível das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço, tá? É para facilitar o trabalhador, para que ele possa estar acompanhando esse painel de vagas. Esse painel de vagas que nós colocamos lá na frente, que vocês recebem, você pode acompanhar no aplicativo, todos os dias. E ele sempre está atualizando. O importante é isso, tá? Ah, mas tinha 156 vagas ontem, hoje está com 40. Ah, de tarde está com 200. Então, é assim, vai chegando, vai saindo, entendeu? Então, é importante que a pessoa atualize o cadastro, acompanhe certinho. E qualquer dúvida é só nos procurar, viu, Ana? Luciano, no caso, a pessoa que vai direto à casa do trabalhador, ela não sabe lidar com o aplicativo, não sabe mexer, ou não tem celular. Ela consegue o atendimento? Ela consegue concorrer a uma vaga sem ser pelo aplicativo? Para você ver, nós preparamos lá uma senha individual, tá? Porque, às vezes, a pessoa está ali desempregada, às vezes, está sem condições, está com o aparelho estragado, né? Então, ele vai concorrer, sim, tá? O importante é que ele seja qualificado para aquela profissão que ele vai exercer. Não adianta nada, o camarada, ah, eu sou motorista, como que ele vai pegar uma carreta, a habilitação B? Não tem condições, então ele tem que preencher os critérios, né? Agora, Jean, igual agora em a pouco, eu estava lendo alguns comentários aqui, os nossos ouvintes, internautas, dizendo, olha, eu tenho curso, eu tenho a qualificação exigida para aquela área, só que eu não tenho experiência em carteira, e aí eu não consigo emprego. Como que vocês analisam isso? Tem muito isso? Por que que tem tantas vagas, mas tem tanta gente com dificuldade para conseguir emprego? Acontece, acontece, Sabiano, acontece. Ontem, eu sou ouvinte e assíduo de vocês, então, ontem, você ainda comentando a respeito, tivemos numa reunião, foi muito, assim, aproveitosa, conexão, tá? O conexão é uma novidade agora entre o Salesiano, juntamente com a Suzano. Então, esse problema, se Deus quiser, agora vai, isso é algo que vai, já está amadurecendo e vai ser colhido. Então, as pessoas que estavam com essa dificuldade, você vai procurar o Salesiano, vai procurar, ali, a pessoa vai se preparar, ele vai ficar preparado e, a seguinte forma, não vai ser barrado nessa ponte que a gente faz, entendeu? Por quê? Porque, de repente, a pessoa fala, mas eu não tenho, eu não tenho, é, ali, uma qualificação na carteira, não tenho, né? Então, isso vai ajudar muito, isso vai ajudar muito. E não só para os profissionais que já trabalham, mas também aqueles que estão querendo entrar no mercado, que vão começar ainda, né? Às vezes, o pessoal, chegou um camarada ontem, ah, meu dia, mas eu sou pedreira há muitos anos, isso, isso, isso. Falei, na onde você já trabalhou? Ah, eu trabalhei no fulano, ciclano e tal. Mas, hoje, a gente sabe que o papel ali, hoje, isso é importante, entendeu? Porque, dificilmente, uma pessoa vai dar a oportunidade. Mas, aí, o que acontece? Com essa conexão, as empresas vão olhar diferente para essa pessoa, tá? Outra coisa que eu digo também, Ana, acontece muito, ah, a mão de obra, a qualificação, isso é importante, isso é importante na vida da gente, sabe? É importante você investir em você. Eu não digo financeiramente, ah, porque Três Lagos tem um diferencial grande. Tanto Salesiano, o Sérgio Senat, entre outros mais, eles facilitam para que você possa estar fazendo um curso. Na nossa época, eu lembro muito bem, para você arrumar um emprego era a coisa mais difícil, sabe? Quando você não tinha, não achava uma construção para bater uma massa, que falava o popular orelha, naquela época, né? A gente ia vender um gelinho, vender um pastel, a mãe fazia um bolo salgado, a gente ia vender, hoje, a rapaziada, eu de 16 anos, portas estão abertas para você se qualificar, sabe? Aquela facilidade, a internet está aí, né? Isso é verdade, né? Às vezes as pessoas reclamam, né? A gente sabe que tem as pessoas qualificadas, que tem pessoas com experiência, a gente sabe, conhece muitas pessoas com dificuldades para conseguir o emprego, mesmo tendo a qualificação. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não têm a qualificação, também não buscam, né, essa qualificação. Recentemente, a gente fez uma entrevista, uma reportagem com o pessoal do Senai, mostrando justamente isso. Tem cursos até de graça, gente, no Senai, e não consegue preencher as vagas, né? Então, tem tudo isso. Questão de escolaridade. A pessoa não conclui ensino médio, ensino fundamental, e aí fica difícil, né? Se você não tiver o básico também, né, Jean? Se não tiver o básico, não tem como, né? É igual, ah, eu fui na empresa aí da celulose e tal, não consegui ir para a motorista porque eu preciso disso, disso, disso. Então, ele quer culpar a empresa, mas é uma coisa que depende dele de fazer um curso de carga perigosa, ou o que seja, né, sabe? Então, ele tem que saber, né? Ele tem que saber que, bom, no currículo eu preciso ter isso, isso e isso. E hoje, Três Lagoas é uma cidade diferenciada, sabe? Essa união, né, governo, Estado e município, isso facilitou muito para os empregadores, entendeu? Então, a nível Brasil, hoje Três Lagoas é privilegiado, nossa região é privilegiada, ela tem oportunidade, as pessoas vêm de fora porque vão achar uma oportunidade aqui. Aqueles que já vêm preparados, qualificados, ele vai ser, com certeza, encaixado no mercado de trabalho, entendeu, Ana? Agora, se a pessoa cruza os braços, aí ele só, ah, não funciona, ah, não dá certo. Só reclama, reclama. Ele mesmo se negativa contra ele mesmo, né? É, não pode, né? Tem uns que só reclamam, nada cai do céu, gente. Não, não. A gente fala que você tem que correr atrás, né? A gente sabe que, às vezes, não é fácil, tem as suas exceções também. E aí tem aquela questão também, né, Jean? Muitas pessoas colocam, ah, mas para determinadas empresas, se você não tiver o QI, aquele que indica... Existe aquela... E aí? Tem isso ou não tem, Jean? Como que... Olha, é, nós procuramos ali, né, juntamente com a Funtrabe, né, e a Casa do Trabalhador Antigo Seat, em Três Lagoas, que é Estado e Município. É um trabalho sério, é um trabalho sério. Nós fazemos um trabalho sério. Ali depende 100% exclusivamente do trabalhador, da pessoa. Se ele tiver apto, se ele tiver com vontade de trabalhar, né? Porque o brasileiro, a gente fala, a gente não vai, como disse, tapar o sol com a peneira. Existem pessoas... É igual esses dias, chegou um camarada lá e... Ah, eu preciso ver o seguro-desemprego, porque a gente trabalha também com essa questão, né? A causa do trabalho. E aí, tá... Consegui lá, sei lá, quatro meses. O cara saiu contente, parece que ele tinha ganhado na Mega Sena, e aí ele saiu falando, abraçando o outro lá. Ah, rapaz, e resto de final de ano, eu tô de boa, sabe? Então, assim, existem pessoas que pensam assim, a gente tem que falar, entendeu? Então, é a realidade. E tem camarada que ele tá olhando o emprego ali, ele tá... Ele quer... Ele já pensa, não, vou trabalhar... Quando eu tiver com seis meses, eu já tenho direito isso e aquilo outro. Então, tá aí o porquê as empresas, às vezes, se preocupam nessa questão. Ele quer saber da pessoa, quer saber... Não adianta nada. Às vezes, o camarada tem um passado aí de currículo. Ah, trabalhou três meses em tal empresa, dois meses na outra, cinco meses na outra, seis meses na outra, levou a outra na justiça. Então, tudo isso é currículo. É, claro. Não é verdade? Sim. Então, a pessoa tem que analisar isso aí também. Não culpar a empresa. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Será que seu currículo tá bom? Será que você tem trabalhado certo? Então, existe isso daí. Então, acontece. Aí, eles culpam, às vezes, a empresa. Culpar, ah, eu não consigo, eu não consigo. Mas é aquilo, né? Vamos qualificar, vamos preparar, vamos modificar o modo de pensar e acompanhar a nossa modernidade. Aí, o celular hoje é importantíssimo, porque a internet e a rede social hoje é carteira digital, hoje é a habilitação CNH digital, né? Pix, até o dinheiro, tá sumindo o papel, gente. Então, vamos... Aí, você, de repente, tem aquela dificuldade, né? Nos procure, vai lá, né? Nós temos uma equipe preparada pra esclarecer as suas dúvidas, né? Às vezes, você não entende no aplicativo, não sai, ah, não funciona, ah, não dá certo. Não, gente, dá certo sim, pode ir lá. Se não der certo, aconteceu, não deu certo, pode nos procurar, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o aplicativo, ele funciona sim, ele tem ajudado muito, aquela fila imensa. Você acompanhou muitas vezes a dificuldade ali no antigo SEAT, ô Ana, no sol, na chuva, o pessoal ali todo com currículo, né? Desesperado, chateado, com currículo na mão, aquela coisa que não dava certo. Hoje, se você comparecer lá, mudou o quadro, é diferente, né? A pessoa fica sentado na sala com ar-condicionado, esperando a senha ali, ele já cadastrou, vai ser atendido, já sai encaminhado lá pra empresa, entendeu? Lembrando, né, Jean, que vocês dão apenas o encaminhamento. A parte da contratação é de responsabilidade da empresa, né? Isso, né? A gente é uma ponte, né? Então, a gente vai encaminhar esse candidato pra fazer entrevista na empresa. Muitas empresas também nos acompanham, faz até essa entrevista lá. Nós temos uma sala lá preparada também, dependendo da quantidade de candidatos, a própria empresa já faz a entrevista ali. Mas facilita, olha a facilidade. Na época do currículo era diferente. É verdade. A pessoa, às vezes, ficava até mais de mês naquela peleja, né? Hoje não, hoje a coisa é fácil. Você tem aqui, por exemplo, você olha o nosso painel de vagas. Ah, eu sou um açougueiro profissional. Tá, você preenche certinho, deixa lá, a gente manda pra você uma senha, você chega, já pega essa cartinha e vai até o mercado que tá precisando. Se você tem as características, você sabe mexer. Vamos dar um exemplo. Chega o açougueiro lá no mercado, aí, ah, chaireia uma faca, aí, eu não sei. Então, assim, você tem que estar preparado. É aquilo, né? Tem que buscar a qualificação. É interessante, claro, que algumas empresas, diante da dificuldade, depende de ter oportunidade pra essas pessoas façam a qualificação em vista ali no profissional também, né? Essa conexão que eu falei pra vocês, vai ser importante, porque isso vai ajudar, porque as empresas vão ajudar nisso daí, né? Nessa qualificação, né? Nessa qualificação, isso é importante. Então, você que ainda não tá sabendo, você que... Ah, mas eu preciso... Então, olha, primeiro passo, vá até lá, dê um pulinho lá no Salesiano, converse, né, lá com o pessoal, né? Nós temos, eu quero aproveitar e mandar um abraço lá pro mestre, lá da Vila Piloto também, que nós estivemos juntos, que é uma pessoa que tem ajudado muito nessa questão, né? Todos aí, das empresas também, de celulose, que estão acompanhando isso. Pedido nosso há muito tempo, já, nessa questão de qualificação, ajudar o trabalhador, mas o trabalhador também precisa, né? Se ajudar, né? Porque, senão, não funciona, né? Agora, Gia, uma outra questão, por exemplo, a própria Maria Aparecida, ela diz aqui, olha, o difícil não é a qualificação e experiência, o ruim são os salários baixos, né? O segundo recadinho que a gente recebe hoje, falando justamente sobre essa questão do salário, né? Enfim, é uma coisa, claro, que foge aí da casa do trabalhador, que se compete às empresas. Mas é algo que a gente tem recebido muitas reclamações também, né? Sim, às vezes a gente pensa assim, né? Hoje, né? Existem várias situações. A gente sabe que o Brasil passou por um momento, uma pandemia que quase arrebentou com a economia, não só do Brasil, mas mundial. Então, o que é melhor? Você ficar sem receber ou você está, mesmo que seja um salário que não seja alto, mas se você está trabalhando, você está dando lucro para a empresa, eu tenho certeza que o trabalho... Tem a recompensa futuramente, né? Ou se você não está satisfeito com aquele salário, mas você continua trabalhando, está levando pelo menos um pão lá para a sua família e se preparando para uma outra coisa melhor, né? Mas o certo, eu digo, né? Se tem a vaga, você está qualificado a exercer aquela profissão, não fique de braços cruzados. Ah, não, o salário está pouco. Não vá. Melhor pingar do que secar, né? Não é verdade, né? Do que você ficar sem receber nada, a família ficar numa situação precária. Então, hoje nós temos aí um quadro de painel de vagas que oferece vários tipos aí de profissão, né? Então, quer dizer, 3 de agosto tem essa diferença, esse diferencial em... É, se a gente for comparar com outros estados, a gente acompanha em reportagens nacionais e vê aquela fila imensa, São Paulo, por exemplo, as pessoas ali em busca de uma vaga, às vezes para uma profissão tão simples, né? E aqui não, a gente vê o contrário. Muitas oportunidades, inclusive vagas boas para quem tem qualificação e para quem não tem também. A gente até falou aí, ó, tem vagas de pedreiros, 10 vagas para pedreiro, que geralmente a pessoa que não tem uma qualificação começa por aí mesmo, pedreiro, cozinheiro, né? O nosso painel de vagas, aquele painel que não adianta a pessoa... Não tem desculpa, porque olha... Ah, mas o meu estudo é pouco. Olha, nós temos aqui vaga para jardineiro, nós temos vaga para lavador de veículos, nós temos para mecânico de veículos automotores. Olha quantas vagas de mecânicos que aparecem. Esse dia nós estávamos com quase 40 vagas para motor diesel, entendeu? O camarada, você jovem, né? Você que é pai aí, ó, e tem seu filho de 16, 17 anos, põe esse menino para fazer um curso, vai lá, entendeu? Não deixa ele só ficar em celular, olhando estátua dos outros o dia inteiro. Não, vai lá, vai fazer um curso, vai se qualificar, entendeu? Vai aproveitar a oportunidade, entendeu? É verdade. Que nós não tivemos essa oportunidade, Ana, lá atrás, entendeu? Exatamente. Eu sempre falo, gente, hoje a escola está na porta da casa da pessoa, o aluno não quer estudar. Hoje, para fazer uma faculdade, você tem EAD, você pode estudar de casa. Sem contar o preço, que nem se compara ao que era no passado. Então, não tem muita desculpa. Claro que tem gente de dificuldades, claro, e a gente entende isso perfeitamente, mas não dá para ficar de braços cruzados também. Tem que ir à luta. O Jean falou muito bem, por exemplo, mecânico. E o salário de mecânico é um salário bom para quem tem mecânico, principalmente para trabalhar nessas empresas de celulose. A gente pode até citar, eu falo, não vou citar empresas no nome, mas eu sei que salários de mecânico aí chega a 4, 5, 6 mil. Exatamente. E tem curso, inclusive, no Centro Juvenil, gente, de graça, na Missão Salesiana. Salesiana. E à noite, inclusive, às vezes durante a tarde também, de graça, não vai pagar nada. Então, tem que investir. Gente, você não vai pagar, não precisa pagar nada. Tem até ônibus que eles disponibilizam para levar os jovens, o adulto que está desempregado e queira fazer. O problema é que, às vezes, as pessoas não têm até fazer o curso, até concluir. Mas é assim, né? A pessoa, hoje, isso já é uma herança, né? Desde lá da época de Portugal, na época do descobrimento, do suposto descobrimento do Brasil. E a pessoa, ele tem aquele tipo, às vezes, uma espécie de um vitimismo, né? Ele fala, ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu moro longe. Ah, mas eu vou ter que pegar ônibus. Não. A gente olha, para tudo a gente se resolve. Quando você quer, você consegue. Com certeza. Você vê, eu moro 48 quilômetros. Eu venho todos os dias trabalhar, entendeu? Então, assim, e para mim, eu agradeço a Deus em quatro horas da manhã, levantar e falar, ô, senhor, obrigado por mais um dia de vida. É tão bom. O que adianta a vida se você não tem, né? E tem outros que já acordam, mais um dia para trabalhar. Sim, tem que... Tem que pensar mais positivo, né, Jean? Positivo, senão não vai, né? É isso aí. Horário de atendimento, Ana, das sete até as dezessete horas, né? De segunda a sexta, tá? Não fechamos para o horário de almoço. Quero agradecer de coração. Quero deixar aqui um abraço, né? Lá do Zé, do Zé Eduardo, ele mandou, falou, manda um abraço para a Ana, lá da planificadora no São Carlos. Eu quero mandar um abraço também, né? O ex-vereador Agui, diz que te ouve, mandou um forte abraço para você também. É, todos os dias. Obrigada, Jean. A toda a minha equipe lá da Casa do Trabalhador, tá? Então, quero agradecer a eles que têm ajudado bastante e têm se empenhado bastante, graças a Deus, sabe? A nossa equipe também de Campo Grande, da Funtrabe, que não mede esforço de maneira alguma. Sim. A nosso prefeito que está ali todos os dias, né? Um prefeito diferenciado que nós temos, né? Então, isso faz parte também, é uma vantagem que nós temos. E é isso aí, gente. Quero agradecer de coração ao Espaço, ao Rosário, ao Stênio, ao Estevam, né? A toda essa equipe do RCN, parabéns, né? Meu amigo Adão Boni, né? Que eu não perco a programação dele de madrugada, tá? Jean também é nosso ouvinte de todos os dias. Cada vez mais, eu tenho essa paixão pelo rádio também, né, Jean? O Albert, né? Também. E eu quero mandar um abraço para a Margarete Lopes também. Ela está dizendo, olha, show de entrevista. Obrigada, viu, Margarete? É bom a gente esclarecer. Às vezes, a gente precisa falar um pouquinho, mexer com as pessoas, né, Jean? Tem que... Não adianta a gente tapar o sol com a pernilha. Então, assim, ou culpar, né? Porque acontece muito... Vou só... Mais um exemplo aqui. Esses dias, eu estava... O pessoal atendendo lá, tal, e aí saiu um camarada. Eu vi que ele saiu meio assim. Aí, eu fui até a frente. Ô, senhor, tudo bom, Elin? Tudo bom. E aí, deu certo o aplicativo? Ah, deu um nada. Aí, eu falei, o que foi? Dá o celular. Ele não tinha nem baixado o aplicativo. Então, aí reclama, né? Vem cá. Aí, sentou lá e baixou o aplicativo certinho, entendeu? E existem aqueles tímidos. Ele vai lá, baixa o aplicativo, aí sai. E por isso que nós preparamos uma equipe para estar sempre de olho nisso aí. E sai. E aí, deu certo? Então, vamos lá. Cadastra aí. Não sabia. Ele baixou, mas não sabia mexer. Você entendeu? Então, é importante. Não se acanhe, não, tá? Não se acanhe, não. Pode ficar tranquilo. A casa do trabalhador tem a cara do trabalhador mesmo. Lá, a gente chega, toma um café, conversa. Pode ficar à vontade. Não fique com vergonha. Ah, eu não sei. Eu não dou conta, entendeu? Né? O atendimento tem que ser humanizado mesmo. Sim. Então, a gente vai, né? A gente fala na nossa língua mesmo, sabe? Vamos procurar resolver. Por quê? Para você estar aí interagindo no nosso aplicativo e não ter dificuldade, né? Estar acompanhando junto. Ah, mas eu não tenho o celular. Nós temos lá a senha manual para você se ingressar no mercado de trabalho, ganhar o dinheirinho, comprar o celular e ficar de boa. Isso mesmo. Tiago, quero agradecer pela tua participação. Obrigada, viu? Por ter aceito o nosso convite. Bom trabalho para vocês ali na Casa do Trabalhador. Que vocês continuem com esse atendimento humanizado. ajudando quem está à procura de emprego a conseguir esse tão almejado emprego, viu? Obrigado. Deus abençoe a vocês, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe a nossa querida Três Lagoas. Abençoe os homens aí que estão à frente, que regem aí as leis e que nós possamos cada vez mais e mais poder ajudar, né? Eu sempre digo que Deus sempre está à frente quando você está com o coração aberto e mostrando um interesse para que as coisas aconteçam, né? Certo. E obrigado, Ana. Obrigado a essa empresa, essa emissora que tem cedido espaço para nós, que tem sempre acompanhado o nosso trabalho, tá bom? E obrigado mesmo, estamos lá à disposição. Vai tomar café conosco lá, tá bom? Estão convidados. E obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado a Três Lagoas. Obrigado a toda a região. Tá certo. Nós que agradecemos o Jean Carlos, o novo diretor da Casa do Trabalhador. Só para complementar, a Margarete Lopes diz ainda, olha, o Centro Juvenil é a melhor opção para quem quer crescer profissionalmente. Exatamente, né, Margarete? Tem muitas oportunidades lá para a qualificação profissional e de graça, gente. E eles estão numa parceria agora com a Suzano, através desse projeto Conexão, que vai ajudar a inserir as pessoas no mercado de trabalho. Tá desempregado? Quer mudar de emprego? Procure a Missão Salesiana, o Centro Juvenil na Vila Piloto. A Francinete Lima, ela diz, olha, esse programa tá chão de bola, parabéns. Obrigada, viu, gente? A Celina Comin também, ela diz, bom dia, Jean. Deus te abençoe. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Esse dinheirinho amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 46 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre a Estoque Materiais de Construção, que é uma parceira aí na hora de construir ou reformar. Porque construir é mais do que vender os produtos aí para a sua construção ou reforma. Construir é participar e a Estoque participa aí junto com você do começo ao fim. Está a seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? Agora são 7h47, 7 horas e 47 minutos. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Porque hoje é dia 25 de agosto. Hoje é dia do que, gente? Dia do soldado. É, o Rodrigo Lucas está no quartel do Exército aqui de Três Lagoas. Tem informações para a gente. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Estamos aqui no interior do quartel aqui da cidade de Três Lagoas. E hoje é dia 25 de agosto, comemorado, então, o Dia do Soldado em todo o Brasil. Esta data aí que celebra essa atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, né? Que trabalham pela luta e proteção da nação. E nós estamos aqui no pátio, vou pedir para o Edinho filmar para a gente aqui, nós estamos aqui no pátio ao lado do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, né? E segundo o artigo 143 da Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro do sexo masculino, ao completar os 18 anos, deve realizar o alistamento militar. Alistamento militar que é uma escola de civismo, né? Aqui você aprende muitas lições, quem serviu realmente e não está mais sente muita saudade, né? E aqui nós estamos no terceiro, terceira bateria de artilharia antiaérea, que teve a sua sede alterada, da cidade lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para a cidade de Três Lagoas. Estando inicialmente, então, subordinada à quarta brigada de cavalaria mecanizada, a brigada de Guaicurus, com a sede em Dourados. Com a mudança da subordinação e de sede, essa bateria veio a instalar-se, então, no aquartelamento da segunda companhia de infantaria, a qual teve a sua sede alterada para a cidade de Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O fato é que hoje, dia 25 de agosto, então, comemorado o Dia do Soldado, anualmente, essa data, ela é comemorada em todos os quartéis instalados pelo Brasil afora. E hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas, nós teremos uma formatura em alusão, então, a essa data tão especial. Nós teremos aí o comandante aqui no quartel, então, vai ser muito bacana. Os familiares dos soldados também estarão aqui nesta manhã. Então, é importante, uma data de suma importância para marcar, então, esse dia 25 de agosto, que é o Dia do Soldado Brasileiro. Nosso carinho, nosso abraço a todos os soldados, soldados do Exército Brasileiro, que se dedicam tanto à pátria, e não só o do Exército, né, Polícia Militar, Polícia... Enfim, é como um todo, né, a gente dedica esse dia especial a todos vocês. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns, então, a todos os soldados. 7h49 agora, 7h49min. Eu acho que estão me mandando um monte de fotos, recadinhos aqui do São Paulo, né? Hoje eu não vou falar de futebol, tá, gente? Não vou falar que o meu São Paulo perdeu para o Flamengo ontem. Um abraço para o secretário de Esportes, Antônio Realino, flamenguista, tá feliz, né? Foi fácil ontem para o meu tricolor, não. É, já até esperava, gente. Olha, eu tô jogando a toalha já, viu? 7h50min agora. Daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, gente, tem o programa CBN Campo Grande na TVC. Agora nós vamos saber dos destaques do programa de hoje. Olá, hoje do jornal CBN Campo Grande, você continua acompanhando os boletins especiais sobre o aniversário de Campo Grande. Teremos também a entrevista com a psicóloga Vanessa Freitas. Vamos falar sobre a importância das empresas investirem em pessoas. E vamos divulgar também as chamadas para as entrevistas dos candidatos ao Senado e ao Governo do Estado. Tudo isso e muito mais no CBN Campo Grande. Tá certo, começa daqui a pouquinho, né? A partir das 8 horas, pela TVC. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura. 7h51min, daqui a pouquinho a gente volta para falar, gente, sobre uma competição de ciclismo que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. 7h53 agora, 7h53 minutos. Gente, os vereadores aprovaram durante sessão nesta semana um termo de contribuição para a realização de um evento de ciclismo que vai acontecer aqui em Três Lagoas. O projeto de lei tramitou em regime de urgência e permite que o município firme termo de contribuição com a União Três Lagoense das Associações de Moradores, a UTAM, entidades sem fins lucrativos. O projeto prevê a destinação de repasse no valor de 30 mil reais para a realização do segundo torneio de ciclismo que vai acontecer no distrito de Arapuá. O presidente da UTAM, Celso José de Souza, acompanhou a sessão juntamente com outros integrantes do grupo de ciclismo e falou desse apoio financeiro que será dado por meio da UTAM. Olha, a UTAM está nesse contexto por conta das suas coordenações. Hoje a UTAM é separada de que forma? A gente tem coordenador de lazer, coordenador de MTB de motão bike, no caso o Tiago, e tem um departamento específico de esporte no geral. Então, assim como a gente já fizemos o primeiro projeto de Eucalipto Ride o ano passado, aí surgiu essa oportunidade do município estar ajudando muito mais dentro desse quesito, de que a gente teve quase 700 atletas entre tudo ali do ano passado. Então, foi já grande o evento e trouxe um resultado bastante importante. E esse é um dos papéis da UTAM, que é fomentar a área esportiva, a área de lazer dentro de Três Lagos. Tiago Oliveira é um dos organizadores da competição e falou da importância da aprovação desse projeto. Com sucesso conseguimos a aprovação do poder público em nome da UTAM. Hoje eu estou como coordenador de MTB da UTAM, junto com o Celso, presidente do Paraná Pungá, e também da UTAM. Então, assim, é de uma importância muito grande para a gente conseguir viabilizar esse evento, que ano passado aconteceu com muito sucesso. A gente conseguiu empreender sem recurso público e conseguimos levar o conhecimento das autoridades de Três Lagos, que eles acharam legal estar apoiando o evento. Então, assim, graças a Deus deu certo, vai ser de grande valia para a gente conseguir fazer esse evento com qualidade. Tiago explica como será utilizado este recurso. Esse valor está basicamente diluído entre estrutura de cronometragem, que é um nicho do MTB, medalhas, seguro-atleta e algumas outras coisas. Mas é basicamente a estrutura do evento em si. Ainda a gente vai contar com o recurso próprio, que é a parte de arrecadação com as inscrições, que a gente vai estar revertendo esse dinheiro para premiação em dinheiro para os atletas. Quanto que vai acontecer esse evento e o local? Os eventos vão acontecer em dois dias, 17 e 18 de setembro. No dia 17 vai ser no Arena Mix, onde vai estar voltado para os populares da cidade, para conhecer o mundo do MTB. A gente vai ter praça de alimentação, show ao vivo e algumas outras atrativas ali. Inclusive o Eucalipto Ride Kids, que a gente vai estar incentivando a criançada a correr ali, perto da pista de motocross. E no dia 18, no distrito do Arapuá, onde vai ser o grande evento, onde vai ter a competição entre os atletas de grande nível. Virão atletas de fora? Atletas de vários municípios. Ano passado a gente conseguiu bater acho que 21 ou 25 municípios. Esse ano a gente está com a pretensão de 30 municípios e cerca de 500 atletas participando do evento. 7h57 agora, 7h57min. Falando ainda em esporte, gente, olha só. A Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, a Sejuvel, está com inscrições abertas para o público da melhor idade participar do projeto de vôlei adaptado. Sendo hoje, gente, uma referência em qualidade de vida, bem-estar e valorização da pessoa idosa, o projeto contempla homens e mulheres acima de 50 anos com este esporte adaptado de acordo com a modalidade, claro, limitação do público. O projeto retornou há quatro meses após uma pausa devido ao período da pandemia em que as medidas colocavam restrições, inclusive para os idosos. E atualmente, com aproximadamente 20 alunos, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras das 7h15 às 9h, no Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha. Sob o comando do professor André Melo e Wesley Pinheiro, a turma recebe o treinamento adequado que favorece a saúde física e mental do idoso. Olha que bacana, né? Esporte adaptado, vôlei adaptado para os idosos. Hoje tem aula, se interessou, você está na melhor idade? Vai lá, procura o pessoal no Ginásio de Esportes Cacil da Acre Rocha. 758 Antônio Luiz, é hora da gente saber quem é o pré-selecionado ou pré-selecionada de hoje para ir à final e concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira. Isso mesmo, Ana, vamos lá. Pré-selecionado de hoje do telefone final 0425, é do Paranapungá. Ah, desculpe, não é do Paranapungá. Ontem foi do Paranapungá. Isso, é do sítio Recanto Vitória, é mais específico ainda. É a Olívia Garcia Dias, neta da Silva. Ela que é a contemplada, vai para o salteio amanhã, na sexta-feira, pode faturar 500 reais. Que maravilha, Olívia. Olívia, parabéns, Olívia, você foi a selecionada de hoje. Vai para a final para concorrer amanhã, 500 reais. Boa sorte a todos que foram selecionados aqui no RCN Notícias para concorrer a esses 500 reais amanhã. É facinho, dá tempo de você participar ainda. Só mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura e da TVC. Você preenche ali o seu cadastro, coloca o teu nome, a data de nascimento e você já vai estar... Coloca a senha Rio Piscinas, que é a senha aqui do RCN Notícias. E você vai estar concorrendo, então, a 500 reais. O sorteio amanhã, meio-dia, tá bom, pessoal? No TVC agora. Eu quero agradecer aqui a audiência também da Fátima, né, gente? Ela diz, bom dia, Ana, estou amando as reportagens. Obrigada, viu, Fátima, pela audiência, pela participação. A Adélia também na sintonia, muito obrigada. Ela está perguntando do curso de mecânica, se a pessoa está desempregada, pode participar do curso de mecânica lá na Missão Salesiana. Pode sim, viu, Adélia? Principalmente, se você está desempregada, deve participar, sim. Também quem mandou recadinho para a gente, a Vilma Nery, a Valéria também, mandou recadinho para a gente. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente continua respondendo mais recadinhos, tá bom, pessoal? Oito em ponto. Um ótimo dia para todos vocês. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Eu desejo para você que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. E até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção.